. 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 Então na hora de hoje vamos falar sobre as ramificações do judaísmo O judaísmo que é uma das grandes religiões mundiais É a religião precursora do cristianismo e do islamismo Vocês conhecem, já ouviram falar do judaísmo? O judaísmo é a religião de Jesus Jesus era judeu, Jesus não era cristão Cristão foi como foram chamados os discípulos de Jesus Até porque cristão é de Cristo e Cristo é uma palavra que nem hebraica é Cristo é uma palavra grega, significa ungido Que vem do Messia, ou Macia, no hebraico significa também ungido Por isso Messias, ou Moisés, ou Shua, também tem essa mesma característica E esse mesmo significado Em hebraico seria Yeshua, né? Jesus significa Deus salva Yeshua Messias ungido Cristo também ungido, mas só que em grego Isso a palavra cristão tem a ver com os discípulos de Jesus Que foram se expandindo pregando a palavra, o evangelho, a boa nota A boa notícia da salvação ao seu amigo Então o judaísmo, como todas as grandes religiões, tem notificações Ou seja, ao longo de sua história foram dividindo várias vertentes Ele não manteve a unidade A mais antiga e com maior no meu diadeto é o judaísmo ortodoxo Segundo os próprios ortodoxos A tradição ortodoxa, ela remete a Moisés Quando ele libertou o povo judeu, o povo hebreu da escravidão no Egito Então teria surgido essa vertente, essa ramificação Do século 13 de Cristo em Canaã É considerada a continuação da tradição religiosa desenvolvida em Canaã Há 3 mil anos atrás E praticada pelos judeus Na época de Moisés E é fundamentada na lei Na lei de Moisés E os 10 mandamentos E depois são os 10 mandamentos Marar Deus sobre todas as coisas Não usar o nome de Deus em vão Guardar o saco Honrar pai e mãe Não matar, não roubar Não pecar contra a felicidade O que é não pecar contra a felicidade? Não é assim? Não é as leis do Senhor Não fazer sexo antes em forma do casamento Não cometer dutério Não se apecar a banha Não mandar um beijo Não fazer uma gravação Não liberar o chão Tudo isso está dentro de vão pecar contra a felicidade Então, é o sétimo mandamento Tudo isso aí é pecado para o sétimo mandamento Então, oitavo Não desmontar a falsa testemunha Não desejar a mulher do próximo testemunha Não desejar as coisas a lhes E não é assim Não pode liberar o chão Não pode liberar a marca, né? Não pode liberar a marca, né? E dentro do casamento Somente para ter esses produtivos Além do Osagre Está ali no Pentateuco Cinco primeiros vídeos da Bíblia Começa com o Gênesis, né? Que tem ali o relato Da criação De Adoniel Tem O Gênesis também Noé Tem várias outras histórias ali Tem a turma de Babel Tem também o início do povo de Deus Com Abraão Até chegar em José José no Egito Aí começa o livro do Êxodo Com Maiséis Libertando o povo Depois de um período longo De escravidão no Egito Aí começa o livro do Êxodo Depois tem Levítico Números Deuteronômico São livros que Complementam a lei mosaica Os dez plantamentos Com várias outras atividades Mas tem outras coisas Que eram consideradas impulsas Por exemplo Você não pode usar Dois de tecidos diferentes A gente está usando aqui Estou usando Se você quiser Malete de mudão E calça jeans Esse tecido é premio Não pode tocar na mulher Se ela estiver misturada Uma série ali De proibições Era um tanto Das proibições E rituais Que os fariseus Do tempo de Jesus Que seguiam instantaneamente Essas leis Eles praticamente Passavam o dia inteiro Fazendo esses rituais Mais de 400 rituais diários Não são o que isso É coisa, né? Esse é um judaísmo ortodoxo Um judaísmo predominante Praticamente mais de 50% Dos judeus hoje Se dizem ortodoxos Nós temos também Outra ramificação Essa talvez aí Depois do ortodoxo A mais velha Ela surgiu ali Por volta do século O décimo antes de Cristo Ela surgiu na Depois de Cristo Na verdade Ela surgiu na perícia Ibérica Apesar de que Essa aqui Ela é Posterior Então ela surge Na península Ibérica Na verdade No século décimo Depois de Cristo Na península Ibérica Para onde os judeus foram Como é que os judeus Lá com Abraão Deus havia prometido Uma terra Com Abraão Uma terra prometida Uma terra onde Jorra, leite e mel E onde Abraão Teria uma descendência Mais numerosa Que as estrelas do céu Até porque Abraão até então Não tinha filhos Ele era casado Com Sara Mas Não sabe-se qual Dos dois Era externo Ele não conseguia ter filhos Ele vai ali Depois Praticamente Ele com 100 anos A Sara já tem 90 anos Ter o seu filho Isaac Mas antes Mas antes Mas antes Eu tenho um filho Com a escrava Então não era Externo Ela provavelmente Sabe Ter um filho Com a escrava H E hoje nasceu Ismael E segundo os muçulmanos Ismael É descendente Ou eles são descendentes De Ismael Os sumeritas São muçulmanos E muçulmanos Então No ano 70 Depois de Cristo O Império Romano Destruiu o tempo E o estudo São judeus Daquela região Os judeus Se espalham pelo mundo E um dos lugares Para onde eles Vão na península Ibérica E eles vivem de boa Aquela região Vai ser dominada Por cristãos Depois ela é dominada Por muçulmanos Inclusive os islâmicos E ali viviam Pacificamente Um período Como os muçulmanos Dominavam ali A partir da reconquista Do momento que A península Ibérica É reconquistada Por portugueses e espanhóis Os judeus Passam a ser perseguidos E aí surge O judaismo sefardita Ele refere-se aos judeus Que viviam na península Ibérica Que é a atual região De Portugal e Espanha Inclusive colonizou a América América Latina A partir do século X E seus descendentes Então Aqui nós temos O judaísmo sefardita Ele é parecido E próximo Do judaísmo Ortodoxo Uma mudança Outra aqui Algumas interpretações Em relação à lei E aos profetas Nós temos O judaísmo racítico Esse já é moderno Na época do iluminismo Século XVIII Último 740 Ele surge Em Mesbis Que agora Fica na Ucrânia Não sabe se fica na Ucrânia Não sei onde fica Mesbis Literalmente Porque a Rússia Embajou a Ucrânia Ali E não sei se essa região Está naquela região Que a Rússia Quer adexar Da Ucrânia Então É uma região Em disputa E hoje A maior parte Dos judeus Vem do leste europeu São os ocasianos Não são semitas Como os povos Originários Daquela região Do Oriente Médio Então Provavelmente Os judeus De hoje Não tem relação Nenhuma Com o Abraão Com o Moisés Com o povo O judeu originário Com o povo hebreu Com o povo semita Daquela época E por isso Muita gente Contesta O fato De ter criado Os fatos de Isaías Em 1948 Justamente por conta disso Porque uma parte Dos judeus Hoje Sequer Tem ascendência Ou seja Ancestrais Semíticos São do leste europeu Caucasianos E convertidos Que se converteram Fazem parte Da história original Do povo de Deus Que vem de Abraão Isaac Gapó Depois Moisés Depois Josué Ele está indo Vem com Saúl Davi Salomão Os reis Os profetas Então Nassid Que é o judaísmo Fascídico Significa devoto Isso é extremamente devoto Isso é uma ramificação Do judaísmo ortodoxo Que enfatiza Um relacionamento Mais místico com Deus Então eles focam mais Na questão mística Nas transformações Um relacionamento com Deus Muito mais Do que Na obediência Cega muitas vezes Ao atorar São cinco primeiros Da vida Gênesis Tem o judaísmo Também Essa mais recente Do século XIX Já contemporâneo O judaísmo Neortodoxo Ele surgiu Na Alemanha E que vem Dessa mesma raiz Aqui próximo Da Ucrânia Da Rússia Esse judaísmo Fascídico Surgiu Da perseguição Dos judeus no ocidente Na verdade Os judeus Sempre foram perseguidos Eles foram perseguidos E se tornaram escravos E na verdade Prometida Nem era deles Eles tiveram que batir E mataram o povo lá Fazendo um vencílio Tomaram uma terra Segundo alguns Historiadores Esqueciam assim O que aconteceu Na verdade Foi uma mistura De povos Aqui Então nós Que foram começando A compartilhar Uma mesma terra E Interagindo Entre os cílios E tem filhos E por isso Muitos dizem Que os palestinos Que é a região Onde é atrapalhada Por Israel Naquela guerra Que está acontecendo agora Na verdade São irmãos Porque Os judeus Originários Eles se envolveram Aqueles povos E dos cristãos E dos povos povos Que habitaram aquela região Antes da invasão E da dominação Hebraica Mas depois Eles foram expulsos A presença de Capabidónia Nós tivemos também Um período De um monte de exílio Depois Nós tivemos A invasão Do imperomano A destruição do templo E a dispersão Dos judeus Do mundo E eles passaram A ser perseguidos Na Idade Média Inclusive Na época da Peste Negra Acreditava-se Que a Peste Negra Foi a Peste que matou Um terço Quatro Três terços da Europa A Peste Negra Seria por conta dos judeus Eles foram perseguidos e mortos Depois do século XIX Também era perseguido Depois No século XX Principalmente Para os nazistas Durante a Segunda Guerra Mundial Então surgiu Ouvidade do Neortodoxo Da perseguição No século XIX Como eu disse Os judeus Sempre foram perseguidos Na Península Inveria Eles foram perseguidos Por cristãos No século XIX E que vinte Já fomos europeus No século XX Por Hitler Na Alemanha nazista Então surgiu Da perseguição Dos judeus No ocidente No final do século XIX Oferecendo aí Um meio termo Para aqueles Que não queriam Se isolar completamente Em comunidades ortodoxas O que que acontece Com o judaísmo Por que que eles Eles são mal vistos Dos lugares Onde eles são Porque eles não se misturam Os judeus Eles não se misturam Pelo menos os ortodoxos Esses mais tradicionais Eles formam suas próprias comunidades E se resolvem Muito eficiente São indivíduos Que lidam muito bem Com o dinheiro Se enriquecem muito facilmente E aí ficam ricos Aí todo mundo vê os judeus Enriquecendo E eles pobres E ficou putz E que é assim Claro que eu estou roubando De nós Enriquecendo As nossas custas Foi o que os alemães A verdade Estava acontecendo É o que eles Estava-se também Na Idade Média E no início da Modernidade O tempo inteiro Contemporâneo Então eles não se misturam São muito centrados Nas suas próprias culturas Nesses próprios espirituais Naquilo que manda Ou que reza Os seus escritos sagrados Especialmente a Torá Então o judaísmo E o ortodoxo Ele vai tentar fazer Com que os judeus Passem a misturar um pouco Se dedicar à religião Mas também Não ficar totalmente Aparcados Porque isso é ruim Porque onde acontece Se a galera que fica Os seus guetos Acabam sendo discriminados Acabam sendo perseguidos Então o que acontece Por exemplo Com os ciganos Também Que tem sua cultura E vivem de forma Apartada Por conta disso Por viverem ali Separados Do mundo O que acontece Os ciganos também São discriminados Hoje praticamente Se a gente não acha Cigano É muito comum Por menos no meu tempo Conviver E ver Nossa autóxia Com os ciganos Mas atualmente A gente quase não vê Mais ciganos Até porque eles estão Se misturando bastante Eles não conseguiam Acredito Por conta da globalização Das redes sociais Dos meios de comunicação Eles não conseguiram Manter As suas tradições No meu tempo Já os ciganos Estavam começando Lá em casa Porque historicamente Eles moram em tendas Com os copos Que moram em mais tendas As barracas Dessa forma Ali Hoje em dia A gente começa A morar em casa E perdem muito Das suas tradições Dos seus rituais Da sua cultura E por conta disso Os judeus Sempre foram perseguidos Sempre foram mal vistos Por todos os copos Com os quais Eles mantiveram Contato ao longo Do seu histórico Então isso é um pouquinho Das ramificações Do judaísmo Essas são as principais As cinco principais Ramificações Aliás As quatro principais Ramificações Eu das cinco Que são mais recentes E menos importantes Com menos número De seguidores Beleza? Por hoje é isso aí galera